Muita gente pensa que a lei Maria da Penha considera só a agressão física como violência doméstica, mas esta não é a realidade. Se o ataque for psicológico, sexual, patrimonial ou moral, também se enquadra na lei criada em 2006. A cada sete segundos, uma mulher sofre com a violência física no Brasil. Treze morrem todos os dias vítimas de feminicídio. Por isso, o governo do estado realiza o projeto Mulher Sem Violência. O ônibus Lilás, como é chamado por causa da cor, viaja pelo estado para dar suporte a mulheres em situação de risco. Neste dia delas, ele estacionou no quilômetro 63, em Tubarão. Tem uma cor diferenciada, uma cor mais feminina, e traz justamente essa questão da temática da violência contra a mulher. Vem falando do disco e denúncia também, que está sendo bastante divulgado, que é o 180. E é nesse sentido que o ônibus vem com essa intenção. O ônibus percorre os municípios dando um suporte multidisciplinar, com assessoria jurídica e até mesmo atendimento psicológico. Isso porque o índice de suicídio entre mulheres que sofrem violência doméstica também tem crescido. A intenção, primeiramente, é trazer a temática de violência contra a mulher. O ônibus não é um ônibus comum de passageiros, ele é um ônibus adaptado. E ele tem uma estrutura também bastante robusta, que ele atinge, o principal objetivo é atingir comunidades rurais ou comunidades mais afastadas dos centros urbanos, para levar esse tipo de informação, de atendimento à mulher. Pedras Grandes, Gravatal e 13 de maio, foram algumas das cidades pelas quais o ônibus passou nas últimas semanas. O veículo já está rodando há pelo menos dois anos. No primeiro ano, foram priorizadas cidades com índices grandes de violência contra a mulher. E esse ano, a Secretaria de Estado de Assistência Social quis contemplar todos os municípios. Então, o critério que foi usado foi os municípios que não foram atendidos ano passado e juntamente com o município Polo, que no nosso caso aqui é o município de Tubarão, que está vindo já pela segunda vez. Apesar desta quinta-feira ser lembrada pelo Dia da Mulher, este é um assunto que deve estar em discussão durante o ano todo. Os ônibus foram uma conquista das mulheres perante o governo federal e o governo do estado, juntamente com os municípios, está colocando em ação os ônibus. E a intenção é justamente levar a informação através de ônibus, uma informação itinerante, que vem trazendo esse tipo de informação, esse acesso à informação a todas as mulheres.